Uma mulher que era procurada pela polícia desde 2014 foi presa por colocar fogo no ex-companheiro. Ele sobreviveu e ela seguia a vida como se nada tivesse acontecido. Veja. Edilaine Sabino Alcântara estava foragida desde 2014. Ela é acusada de ter ateado fogo no corpo do ex-companheiro Bruno Soares Santos. Segundo a polícia, a vendedora não se conformava com o fim do relacionamento e teria ficado com ciúmes da nova namorada do ex-marido. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Edilaine primeiro golpeou Bruno na cabeça e na boca. Em seguida, ela teria jogado álcool e ateado fogo no corpo dele. O homem só sobreviveu porque foi socorrido rapidamente por vizinhos. Edilaine foi denunciada à justiça por tentativa de homicídio duplamente qualificado, pelo emprego de fogo e por motivo fútil. O crime aconteceu em 2013, no Jacarezinho. O mandado de prisão preventiva foi expedido um ano depois. Mas Edilaine passou todo esse tempo longe da polícia. Trabalhava como vendedora e foi presa quando passeava num shopping na zona norte da cidade. Se mostrou surpresa na hora da prisão até na hora da abordagem por estar dentro de um shopping center. Se mostrou surpresa também porque o fato, como foi dito, ela foi denunciada em 2014. Ela acreditando talvez na impunidade e circulava normalmente pelas ruas. Segundo o delegado, Edilaine confessou o crime. Ela simplesmente não acompanhou o processo. O mandado foi expedido. Para a gente, ela é considerada doforajuda. Ela é reconfessa? Confessa. Ela confessa que ativou fogo, o crime é grave. Claro que teria uma consequência. E a consequência foi a expedição. Legenda por Sônia Ruberti